Loja de fábrica Fenomenal, aqui tem estacionamento, lembrando que abre de domingo, das 9h às 17h para você comprar direto da fábrica. Olha que linda a malha fria, é fenomenal, compre 3 malhas frias por R$ 53,00, a unidade sai R$ 17,67, compre 3 malhas frias do 46 ao 56 por R$ 125,00, a unidade sai R$ 41,67. Sempre tem novidade na Fenomenal para você, olha só, blusa de visco ou a calça, a partir de R$ 29,60 peça, compre 3 e pague só R$ 80,00, blusas do 46 ao 56 chegando no seu vídeo, a partir de R$ 49,40 é fenomenal, você compra pelo site fenomenal.com.br e recebe em casa. Polo bordada, tem variedade aqui na Fenomenal, chegando para você, polo bordada ou a bermuda, a partir de R$ 35,00, compre 3 por R$ 89,00, polo bordada do 46 ao 56, a partir de R$ 49,40 peça e compre pelo site fenomenal.com.br. Polo fenomenal, feita para durar, olha só para o uniforme que bacana que fica, para o dia a dia são mais de 20 cores, anote aí, compre 3 polos por apenas R$ 80,00, a unidade sai R$ 26,67, compre 3 polos do 46 ao 56 por R$ 125,00, a unidade sai R$ 41,67, e no atacado o preço é ainda melhor. Malha Boa é fenomenal, mais de 20 cores, compre 3 camisetas por R$ 49,40, a unidade sai R$ 16,47, Compre 3 camisetas do 46 ao 56 por R$ 98,00, a unidade sai só R$ 32,67, e agora só falta o endereço... Rua Presser 866, 2081, 7800, e domingo das 9 às 17.